Boas salvas a todos, bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 20 aqui no canal. Pessoal, neste vídeo vamos mostrar então os ratings das lendas. Eu já tenho aqui os ratings de alguns icons. Falta o KK, por exemplo, mas o KK ainda não tenho. Mas com certeza que ainda hoje, entre hoje e amanhã, já saberei então qual é que é o rating do KK. Portanto, vamos ter muitas novidades ainda no dia de hoje. E nos próximos dias com certeza que também iremos ter muitas, muitas novidades. Pessoal, também peço a todos que deixem aqui em baixo aquele mega likezão. Subscrevam também o canal se ainda não subscreveram. Juntem-se à família dos Marlins. Pessoal, e hoje a EA divulgou então o rating do Zidane. Mas já aí vamos, vamos deixar o Zidane para o último. Porquê? Porque eu já tenho outros ratings e são 100% oficiais. Isto tenho a certeza absoluta. E coloco mesmo em 100%. E vamos começar aqui pelo Pírolo da Massa, pessoal. O Pírolo da Massa que já está confirmado no FIFA, mas faltam os ratings dele. E temos aqui então a primeira carta, o Pírolo Baby com 8-8. Depois o Pírolo Intermédio com 90. E o Pírolo, o melhor, com mais overall pelo menos, a 92. Como podem ver, a carta do Pírolo para Médio Defensivo é muito boa. Nem é só para Médio Defensivo, é ofensivo também. Ele tem ali 80 de remate. É uma carta muito equilibrada em termos de defesa e ataque. Eu gosto muito mesmo desta carta ali. O Pírolo tem aqui, principalmente a carta de 92, tem aqui excelentes atributos. Está mesmo muito, muito boa. E vai ser cara, vai ser cara de certeza absoluta. Porque esta carta está mesmo muito, muito boa. E é uma das cartas que eu irei... Tentar ter no FIFA 20. Vamos saber a coisa no tentar, vá. Porque nunca se sabe, não é? Nunca se sabe o que é que poderá acontecer. Mas ainda assim, é isso. Bem, pessoal, vamos então para o próximo Carlos Alberto. Carlos Alberto, que é também uma novidade aqui no FIFA 20. Vai ter uma carta de 90 a defesa direito. Uma carta de 92... Ou melhor, 93 a defesa direito também. E uma carta de 87 a central, pessoal. Ele vai ter duas cartas. A defesa direito e uma a central. É muito, muito bom, porque assim dá para jogar ali com... Em termos de necessidades de plantel, não é? Se precisarmos de uma defesa central, um icon brasileiro a central, já temos uma opção boa. O Carlos Alberto, 87. Tem ali um bom pace, uma boa defesa, um bom físico. Está-se bem. Eu acho que está fixe. A carta está mesmo muito, muito boa. E se precisarmos então de uma defesa direito também brasileiro, já temos então aqui uma grande opção também. O Carlos Alberto, mas desta vez com uma carta ali a defesa direito. As duas cartas estão mesmo muito, muito boas. Como é óbvio, a carta de 93 está melhor, mas ainda assim a 90 também está mesmo muito, muito boa. E atenção, pessoal. Está ali uma quarta carta com um ponto de interrogação. Porquê? Porque vamos ter mais uma vez as cartas Best Moments aqui no FIFA 20. À semelhança daquilo que tivemos no FIFA 19, irá acontecer então no FIFA 20, ok? Já está confirmado. Vamos ter então as cartas Best Moment também no FIFA 20. E ontem foi confirmado então o S1. O S1 da massa irá estar então presente no FIFA 20, mas a EA não divulgou os ratings. Mas o Marlesão já tem aqui os ratings para vocês. Como podem ver então, o S1 vai ter uma carta de 85. E atenção que esta carta de 85, eu gostei. Eu gostei da carta. Vejo uma carta equilibrada em termos de defesa e ataque. Mais virada para a defesa, né? Com 85 defesa, mas tem 72 de remate. Não é mal. Eu acredito que o S1 dê aqui um novo fogo ali ao meio campo. Dê mesmo ali um novo fogo. Vejo o S1 um pouco como o Maquillelé. Só que o Maquillelé é muito defensivo. Maquillelé é tipo um Kanteé. São muito defensivos. O S1 é um Naigolá. É um Naigolá que defende e ataca. Como podem ver, depois temos ali a melhor carta dele, que será então de 90. Que também é muito, muito boa. Mais virada também para a defesa, não é? Que tem ali mais defesa do que ataque. Isto é, do que o remate. Mas ainda assim, também... E se metermos aqui um caçador, a carta fica com boas stages para o ataque. Portanto... E em termos de defesa, se calhar já não precisa de mais. Tem ali 90 de defesa e 90 de físico. Para passarem pelo S1 não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil. Pá, ele pode... É assim, não digo que será melhor do que um Gullit. Não. Acho que o Gullit... O Gullit Zonda Massa será um dos melhores, outra vez. Para não dizer o melhor. Mas ainda assim, com o Petit, por exemplo, que muita gente utilizava. E também era uma carta muito boa. E neste FIFA, com certeza, que irá ser uma carta também muito jogada. Mas temos agora mais uma opção para o make-up. Uma boa opção. O S1 de 87. Também está muito bom. Perde pace comparado com as outras cartas. Mas ainda assim, também gosto. Também gosto. Eu gosto do S1 também. Sou... Estou suspeito em falar do S1. Muito sinceramente. Mas pronto. Entretanto. Didi é Drogba. Drogba da massa aqui no FIFA 20. Pessoal. Esta é a carta que me deixa mais entusiasmado. Vocês podem ver ali. A carta de 87, ok? A carta de 87 já está brutal para PL. Está brutal mesmo. Muito, muito boa. Com 88 de pace, 87 de remate, 86 de físico. São esses os atributos, os três principais que eu valorizo muito no PL. Portanto, o Drogba da 87 já está excelente. Excelente. Depois temos o Drogba de 91, com 90 de pace, 92 de remate e 90 de físico. Ele é um bicho. É um bicho autêntico. Tem 90 de físico. E depois, por último, vamos ter então o Drogba de 89, com 85 de pace, 90 de remate e 88 de físico. Esta também é uma carta muito boa. As três cartas do Drogba, pá, são muito boas. E com certeza que o Drogba será mesmo muito, muito caro. E era uma lenda que eu já estava mesmo à espera. Cara, eu curtia muito o Drogba na realidade e, muito sinceramente, estou mesmo muito ansioso por experimentar o Drogba. Estou mesmo muito, muito ansioso. Entretanto, temos aqui mais uma lenda, que já foi confirmada pelo EA, mas não há ratings. Então, mas o Marleyzão tem aqui os ratings dele para vocês, então. Temos aqui, então, o Rush. O Rush não é do meu tempo, eu nunca ouvi a jogar, mas ainda assim é uma lenda, penso que seja do Liverpool. E o que é que acontece? Então, ele vai ter uma carta Baby de 87, que parece-me também boa para PL, parece-me boa. Atenção, falta depois ver a cena das estrelas, do pé fraco, que eu também ligo muito no Drogba também, atenção. 4 no mínimo, 4 estrelas de pé fraco no mínimo, ok? Para ser uma carta jogável, por assim dizer. Mas ainda assim, acredito que ele tenha, acredito que ele tenha. E o Drogba também, acho que sim. Acho eu, apesar de não conhecer o Rush, acho. Mas ainda assim, ele tem uma carta aqui que faz lembrar um pouco o Owen, talvez. Se calhar tem mais físico do que o Owen. A carta de 87, atenção. Depois temos ali a carta de 91, pessoal, de 91. Que não tem assim tanto físico, mas com o Caçador fica uma delícia. Depois temos ali a carta de 89, que fica também muito boa. Muito boa com uma carta de Caçador. Tem ali menos pace. Estava aqui a comparar. Como é óbvio, a carta de 91 é a melhor. É a melhor carta e será a mais cara. Mas ainda assim, as outras duas também estão muito boas. Depois vamos ver como é que vai ser o best moment dele. Vamos ver. Vamos ver depois mais para a frente como é que será. Entretanto, temos aqui o Barnes, o Barnes que é mais uma lenda do Liverpool. Também não é do meu tempo. Muito sinceramente, também não é do meu tempo. Mas tem ali duas cartas, a extremo esquerdo e uma ali no centro. A médio, vá. A 10, vá. A média ofensiva. Temos ali, então, vamos começar pela carta de 89. Extremo esquerdo. Pá, muito, muito boa. Tem pace, tem velocidade. Tem pace, tem velocidade. Tem pace, tem remate. Tem físico. Pá, mesmo muito, muito boa. Muito, muito boa. Depois temos ali também a carta de 87. Atenção que a carta da esquerda é a melhor. É a que tem mais overall, não é? É a carta que tem 89. A carta do mais já tem 87. Como podem ver, ele perde ali no pace. A outra tinha 90. Aqui já tem 88. Perde também no remate, do 87 para 83. 85 ali no físico para 82. Pronto, esta carta é mais fraquinha. É mais fraquinha e, como é óbvio, a ter esta carta tem que ser ali a carta da esquerda. Aí sim compensam. Aí sim compensam. Depois temos, então, a carta de médio ofensivo, que está boa. Está boa para o médio ofensivo. 82 de pace, 83 de remate, 84 de físico. Mas ainda assim, a melhor carta, com certeza, que é a primeira, do 89, é a extremo esquerda. É mesmo a melhor. É mesmo muito, muito boa. As outras são assim, assim. Apesar daquela cama até se safar. Entretanto, temos aqui o... Ai... Epá, pronto. Vocês estão a ver. Temos ali mais um icon ali em baixo. Que tem uma carta de 85. Eu não consigo ver aqui bem os atributos, que está muito pequenino. Mas ainda assim, ele está lá, como vocês podem ver. Deixa-me só aqui tentar aumentar aqui um bocadinho. Tem, então, ali uma carta de 85 a PL. 91 de pace, 86 de remate e 74 de físico. Também parece-me bem. Falta só ver a questão das estrelas de pé fraco. E também dos skills, mas principalmente do pé fraco. Porque as lá croquetas... Os croquetas já fazem parte do passado. Depois temos ali uma carta de 89 também. Com 89 de pace, 90 de remate e 77 de físico. Muito, muito boa. Muito boa. Muito boa. Muito boa. Esta carta está mesmo muito boa. Ali com um caçador ou com um falcão. Descaraça, isto é até boa. Entretanto, depois temos a última de 87. Que tem 85 de pace, 89 de remate e 75 de físico. Também está muito boa. E ele também vai ter, então, o best moment. Vamos ver depois como é que será, então, o best moment deste taikon. Bem, e por último, pessoal, Zizou. Zizou foi confirmado já há muito tempo. E hoje a EA divulgou os ratings, então, das cartas do Zizou. E atenção que estes não são a 100%, são a 300%, ok? Porque a EA já divulgou. Temos aqui uma primeira carta do Zizou com 91. Esta primeira carta... Deixa-me só aumentar aqui que isto... Ah, agora sim. Esta primeira carta do Zizou tem um pace de 8,4. Depois, um remate de 8,6. E um físico de 8,1. E depois, ali, em termos de defesa, também está-se bem. Dribble também 90. Passa, 91 de passe, ok? Pá, esta carta de 91 é top. É top, top, top. Esta carta faz-me lembrar uma das cartas do Ronaldo ou do Pelé. Daqueles icones mesmo top, top, top. Do Eusébio. Estão a perceber? Mesmo topo. Pá, e esta carta vai rivalizar, entre aspas, posições diferentes, não é? Com certeza que vocês não vão optar... Zizou ou Pelé? Não, não vai ser por aí, nem? Zizou ou Ronaldo? Não, não vai ser assim. Mas, em termos de qualidade, pá, está o nível dessas cartas do Pelé. Das melhores. Do Gullit, do Pelé, do Ronaldo, pá, do Eusébio. Dessas cartas todas. Entretanto, depois vamos ter a carta do Zidane a 9-6. A outra é MC, mas pronto. É a mesma coisa. Médio centro ou média ofensiva é a mesma coisa. É só um bocadinho à frente, um bocadinho atrás. Tranquilo. Depois temos esta carta de 96, com 85 de pace, 92 de remate, pessoal. 92 de remate e 96 de passe. 95 de dribble, 75 de defesa e 86 de físico. Pá, esta carta, esqueçam. Esqueçam aquilo que vocês já viram. Esta carta aqui, pá, vai ser uma das melhores do jogo. Uma das melhores. Vai estar ali no top 5. De certeza absoluta, de certeza absoluta. Esta carta está no top 5. Depois temos ali a carta 94, com 82 de pace, 90 de remate, 93 de passe, 92 de dribble, 72 de defesa e 83 de físico. Também está muito boa. As cartas do Zidane, qualquer uma, eu não digo que não a qualquer uma. E aí, se quiseres, se quiseres mandar aqui para os Marlins uma carta do Zidane, estás à vontade. Estás à vontade. Não, não te prendas por mim, ok? Eu aceito. Eu aceito qualquer uma. Até o Baby, ok? Portanto, já sabes. Pessoal, é isso. Intertanto, no dia 2 vão haver mais novidades e nos próximos dias também. Por isso, vocês têm todos os motivos para subscrever o canal. Juntem-se à família dos Marlins. Ainda hoje, se calhar, vamos ter mais um vídeo com os ratings de alguns jogadores. Como, por exemplo, o Ronaldo e o Messi. Por isso, fiquem atentos ao canal, pessoal. Se sair um vídeo, irá sair então às 5h30, já sabem. Bem, pessoal, muito, muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Comentem aqui embaixo com o jogador que vocês gostaram mais, ok? Para depois então ver. E vou ver todos os comentários e vou comentar também. E deixar aquele coração, não é? Mas, pessoal, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E, like...